A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 18 a 22 Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Jesus tem um respeito muito grande aos seus discípulos Sabe que eles precisam aprender progressivamente A sua identidade Sabe que eles, como homens tão frágeis Se assustam Passam aperto Não entendem bem as coisas Ele precisa de explicar Como fazia, por exemplo, com as parábolas Mas Jesus trabalha com eles, fazendo-lhes perguntas Criando possibilidades de aproximação De esclarecimento Mas ele não deixa de falar a verdade Não deixa de dizer tudo O filho do homem deve ser rejeitado pelos anciãos Sofrer muito, rejeitado pelos sumos sacerdotes E doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Como viver a palavra do dia de hoje Não desperdiçar qualquer oportunidade Para conhecer o Senhor mais de perto Na força da sua palavra Na oração Na comunhão com Deus É palavra de vida eterna É palavra de vida e ressuscitar no terceiro dia